Agora a gente vai para o painel com a participação de convidados super especiais que vão compartilhar sobre as práticas que eles realizam dentro das empresas deles e hoje temos aqui a Carlos Moraes, Manager, Director Brasil da UBAN. Olá pessoal. Oi Carlos, tudo bem? Bem, como vão? Bem-vindo. E temos também Carlos Raul Maiorga, Head of Marketing da GoFlo. Boa tarde pessoal. Oi Carlos, tudo bem? Olá Bárbara, Esther, nome Carlos, Maurício. Obrigado pelo convite aí a participar desse evento. Sejam super bem-vindos, pessoal. Estou super convidados a deixarem perguntas pelo chat e pelas perguntas e respostas também. A ideia é que seja super interativa, se tiverem dúvidas, etc., podem deixar no chat. E para dar início ao painel, vamos começar com o Carlos Moraes da GoFlo. Eu queria saber quais são, na sua opinião, os principais fatores e práticas que os levam a ocupar as mesmas posições, sejam ferramentas, iniciativas, benefícios específicos. Ok. Eu acho que o principal ponto, eu acho que que traz a gente para o topo, são os valores da empresa. Hoje a empresa, ela trabalha com os valores muito alinhados com o que os jovens necessitam. Hoje, toda a parte de voluntariado, toda a parte de valores com o meio ambiente, valores com o mundo, o que a Globam pode dar de volta, uma política de give back, além de uma oportunidade de um plano de carreira completamente flexível, que atende a demanda hoje do jovem, onde ele tem possibilidade de acelerar esse plano de carreira, diminuir a aceleração desse plano de carreira, buscar uma carreira mais técnica, buscar uma carreira menos técnica, continuar crescendo, mesmo programando, ou seja, mesmo mantendo os dados e se especializando cada vez mais, além de várias ferramentas de follow-up, ferramentas de liderança, ferramentas para que seja feito o reconhecimento, aplicativos que a gente utiliza, onde a gente de maneira muito fácil consegue fazer o reconhecimento de todos os funcionários através de tarefas, através de reuniões, a tarefa de coisas pequenas até coisas grandes. Eu acho que, além da flexibilidade no trabalho, então, esse conjunto de iniciativas que a gente tem hoje na Globam faz com que a empresa, eu acredito, que traga uma atratividade bastante grande para o mercado brasileiro e para o mercado da América Latina. Incrível, muito obrigada, Carlos. E aí a gente continua com a mesma pergunta com o Carlos Maiorga da GoFlux. Obrigado, Bárbara, e é muito interessante o que o Carlos falou também aí. Eu vou complementar um pouquinho. Aqui na GoFlux, além das ferramentas e dos benefícios específicos, uma coisa muito importante é a cultura que a gente tem. Somos uma empresa que, se bem é certo, consiga entregar o melhor para o mercado e se desenvolve, se desenvolve, a gente é uma empresa leve também. Temos uma frase que usamos muito aqui, que é a nossa bandeira, é não ter bandeira. Aceitamos todo mundo, aqui a pessoa pode ser quem eles querem, entendeu? E ser feliz e fazer o que eles façam. E, além disso, também temos um programa aqui de reconhecimento, também que é compartilhado com todo mundo aqui dentro da empresa, quando alguém é reconhecido por alguma coisa. É um trabalho excelente aqui da nossa querida RH. Temos clareza também nos programas de desenvolvimento das pessoas, o famoso plano de desenvolvimento individual para cada uma das pessoas. Não só é benefício salarial ou tal, porque também o crescimento profissional dessas pessoas. E para isso a gente tem cursos também que a gente dá aqui. A gente é muito aberto com as informações, temos uma reunião uma vez por mês, onde cada gestor da área, cada aderente das áreas de ventas, financeiro, produto, operações, marketing abre o que está acontecendo, o que aconteceu no mês anterior, para a galera toda saber e estar por dentro do que acontece e democratizar essa informação. E, além disso, também providenciamos todos os recursos e ferramentas que eles precisam para esse desenvolvimento tanto do profissional como do pessoal. Que incrível, muito bom saber disso. E aí a gente continuou com você, Carlos, da GoFlux. Quais são os canais ou instituições de recrutamento fora dos portais de emprego, internet, etc., que vocês utilizam para atrair esses perfis mais tech? Na verdade, a gente, através do tempo, a gente construiu uma boa base, através de indicação interna. Temos pessoas aqui que foram indicadas por outras, nós acreditamos muito que as boas pessoas atraem boas pessoas. Temos essa mística aqui dentro. E termina acontecendo isso no final. Essas pessoas que são boas, que trabalharam com as pessoas que estão boas, gostam tanto do ambiente aqui dentro, que falam para fora da empresa, eles são os principais. Abogados, vamos falar assim, da nossa marca, falam, velho, eu sou um ambiente muito legal, uma empresa, e terminam recomendando. Além disso, também a gente tem, acabamos de contratar uma terracruter aí, a Gabriele, especialista, mas também sem perder muito essa essência de trazer pessoas que compartilhem essa cultura e essa visão que a gente tem. E além disso, também a gente usa social media, LinkedIn, o Facebook, o Instagram, para compartilhar o nosso dia a dia. Aqui temos armas de Nerf, jogamos bola, fazemos um churrasquinho, temos momentos onde fazemos yoga também aqui dentro, e terminamos compartilhando isso, porque verdadeiramente e o que acontece aqui dentro? E isso atrai as pessoas, mas assim, como falam, cada funcionário compartilha alguma coisa em suas histórias, para seus amigos, para seus círculos pessoal e profissional, e isso aí termina sendo a maior ferramenta, não só para falar assim, ferramenta, de essa atração de talento, indicação, e essa atração de nosso funcionário para o seu próprio círculo social ou profissional. Ah, incrível. E aí eu estendo a pergunta para o Carlos da Globão. Acho que a gente está muito alinhado, principalmente com o que o Carlos fala, eu acho que o principal canal é sempre a indicação, então a gente a gente entende que uma vez que o nosso colaborador esteja contente, ele é o principal promotor da empresa para os seus amigos, para a sua rede de contato, para o seu network. A gente tem um programa muito forte de indicações internas com incentivos que as pessoas também tragam os seus amigos, tragam os seus conhecidos, os profissionais. Essas indicações normalmente são as que a gente tem o caminho mais curto para recrutar as pessoas, porque normalmente elas já vêm com a cultura do que a gente precisa, com a cultura da empresa direcionada para uma vaga, então isso é um canal super importante. A gente vem também trabalhando muito o brand da Globomant em redes sociais para que a empresa se torne atrativa para os novos talentos. A gente acredita que hoje não só o recruiting da maneira tradicional, que é aquele que você vai através de um LinkedIn, de uma rede social no telefone chamando, hoje as portas da empresa, a imagem da empresa é o nosso principal componente hoje de atração. Então a gente vem trabalhando muito eventos, a gente vem trabalhando parcerias com universidades, a gente vem trabalhando uma melhora de benefícios e que os funcionários também compartam as experiências positivas que eles tenham, e a gente meio que amplia esse leque de possibilidades por onde a gente possa trabalhar. Mas são muito parecidas as estratégias com o que o Carlos comentou. Agora sim. Incrível, inclusive, aqui no Chile o Instituto da Globomant é muito pertinho do co-work que a gente trabalha e a gente sempre vê o pessoal popular e realmente a ponta da empresa virou um canal de regrutamento também, né? E aí, continuando contigo, Carlos da Globomant, quais são os principais desafios que vocês enfrentam como organização no que diz respeito à retenção desses talentos e como vocês estão lidando com a alta competitividade que existe nesse perfis? Isso tem sido um desafio enorme. Aqui no Brasil, a gente vê o mercado com um crescimento massivo, né? De empresas, as empresas antes que não pensavam tecnologia, hoje vivem de tecnologia, então a gente vê um crescimento enorme por demanda de profissionais de tecnologia e a gente também sofre um impacto grande da concorrência externa, né? Com o dólar muito alto, o Brasil se torna um país extremamente atrativo para as empresas do exterior recrutarem aqui e contratarem profissionais do Brasil e a pandemia de certa maneira ajudou nisso tudo, né? Porque as pessoas em home office de certa maneira também nesse contexto começaram a trabalhar e trabalhando de casa você também tem mais ferramentas para que você trabalhe para fora. Eu acho que tudo passa dentro de um contexto onde a gente realmente precisa pensar em benefícios, pensar em carreira, pensar em salários emocionais, né? O que a gente coloca hoje, o que a gente pode dar a mais para esse funcionário, uma adequação retenção de valores e se a gente consegue ser muito exitoso no que a gente agrega de valor para esses profissionais com os projetos, com uma liderança que faça com que essas pessoas cresçam, com uma carreira que essas pessoas tenham visibilidade, eu acho que esses desafios vão sendo alcançados, né? Ou seja, a gente consegue ter uma parcela e uma porcentagem muito grande de retenção de pessoas, diminuindo bastante o atrito que a gente tem e isso nos dá uma vantagem competitiva em relação não só ao mercado local como ao mercado externo também, que virou um dos grandes competidores que a gente tem. Com certeza, além de competir com o mercado interno, ali a concorrência vizinha, concorrer com o pessoal da Europa, dos Estados Unidos, enfim, está sendo bem complicado. E aí, o Carlos da GoFlux pode compartilhar com a gente também como está sendo? Só um minuto que eu estava montado aqui, coisas que acontecem aí ao vivo. Complementando aí também, sempre complementando o que o Carlos aí falou, a concorrência já não é só dentro do mercado do Brasil, né? Passou a ser global agora, a pandemia mudou muita coisa desde o comportamento do consumidor até o jeito de as empresas contratar, né? Já a pessoa está fisicamente aqui no Brasil, mas virtualmente trabalhando para outras empresas no mundo, né? Então, o que nós fazemos para reduzir esse impacto de ter uma alta rotatividade? A estratégia que seguimos é avaliar um pouco a cultura, o perfil comportamental da pessoa que encaixe com valores que tem esse fiche cultural na empresa, independente da senioridade do profissional, porque nós sabemos que um menino, um cara que entra no nível junior pleno, ele pode crescer aqui dentro, a gente pode moldar ele profissionalmente, né? E para isso providenciamos um bom ambiente de trabalho, de aprendizado e isso ajuda muito para que, repito, no começo, para que tenhamos essa baixa rotatividade e além disso a gente tem aí uma coisa que ouvimos muito que essa recompensa emocional, né? Então, aqui também tem a liberdade de, se ele quer trabalhar de casa um dia, dois, a galera pode, um modelo híbrido aqui também, e como falei no começo, é leve, é uma empresa leve aqui, enquanto a gente, todo mundo cumpre seu papel e sua função, né? Então, isso acho que ele ajudou muito nos babouflus, né? Todos os últimos tempos, obviamente, a gente aprendeu no caminho, né? como é que você não sei, talvez aí no começo, mas se a gente for, tipo, aperfeiçoado, se perder essa essência que parece a goflus, será goflus, né? Ah, incrível! E justamente o que você fala tem a ver com a próxima pergunta, que fala sobre, considerando que as organizações se concentram no recrutamento de talento senior em tecnologia, como vocês aprimoram o aprendizado e desenvolvimento dos funcionários com menos experiência nessas áreas? na verdade, aqui, há um tempo, o gerente de TI trouxe uma ideia muito legal aqui para um menino de TI, que é o já famoso e reconhecido internamente por nós como um fluxo dos games, são quatro horas, três horas de quem quiser participar aqui dentro da empresa participe e tocar temas de TI normalmente assistem o menino que querem aprender outras tecnologias, se ele quer aprender front, ele vai, então providenciamos toda essa ferramenta para a galera se desenvolver do jeito que eles querem e não encaixamos uma pessoa só porque se existe dados e querem descer uma página ele pode aprender isso aqui dentro se apoiando com companheiros e também disponibilizamos aqui plataforma de aprendizado a gente temos acesso todos os funcionários a uma plataforma de EAD que ensina a distância onde qualquer um pode fazer o curso que quiser e que ache que vai adicionar nessa jornada profissional então não nos limitamos aqui a uma coisa só como você sabe nas startups somos piratas e somos muito esquios estava até um exemplo e sou eu que tive que aprender um pouco de programação também nesse centro de marketing para poder entregar e estar ao ritmo e o menino também aqui de TI aprender um pouco de marketing e estava uma retroalimentação bem legal entre o sênior pleno júnior pessoas de marketing de TI de vendas de operações de customer sucesso e isso faz que a galera se desenvolva muito bem e teria uma visão nação do mercado incrível e aí além de ter essa troca entre níveis diferentes tem a troca entre áreas diferentes todo mundo aprende todo mundo acaba somando e adquirindo conhecimentos novos isso é muito massa e aí a gente continua com o Carlos Moraes eu acho que na Globo a gente até pensa um pouco diferente disso a gente óbvio que a gente contrata sênior mas a grande massa de pessoas que a gente contrata são júniors e são júniors através de bootcamps que a gente faz em diversas tecnologias a gente vem fazendo isso a gente faz uma média de mais do que dois ou três bootcamps mensais onde a gente vem trabalhando de 30 a 40 pessoas por mês e a gente vem absorvendo essas pessoas o que a gente viu ao longo dos anos é que essas pessoas que entram através desses programas para júniors para jovens para as pessoas que estão ingressando na carreira é que a gente tem um nível muito mais baixo de atrito um nível muito menor de retenção ou seja essas pessoas são muito mais fiéis à empresa porque elas se identificam elas foram treinadas elas entendem que a empresa precisa prover para elas todo o treinamento e dar para elas a capacidade de estar dentro daquela carreira do conhecimento e todo o suporte que precisa então a gente investe muito em talentos jovens e investe muito na capacitação desses talentos a gente a gente tem além desses programas de bootcamps a gente vem fazendo também programas de reskilling então às vezes o profissional entra mesmo jovem ainda numa tecnologia e ele quer mudar dessa tecnologia a gente absorve ele em outra tecnologia faz a capacitação para que ele se sinta confortável ali da carreira que ele escolheu ser a melhor carreira às vezes você tem tecnologias emergentes tecnologias já consagradas e às vezes essas pessoas às vezes querem mudar para uma tecnologia que pode ser uma tecnologia de moda ou uma tecnologia vou usar uma expressão aqui mais sexy para eles dentro do mercado e a gente vem fazendo esse programa e apoiando esse programa junto com todos aqui dentro além disso a gente também tem um processo de mentoring que a gente faz com todos esses juniors onde a gente apoia eles no desenvolvimento da carreira e no desenvolvimento técnico então todo isso somado faz com que a gente tenha uma somatória de investimento bastante importante para dentro desses jovens eu acho que hoje é o nosso principal investimento para o crescimento futuro vem para os jovens e para os júniors e é realmente incrível que você não só vocês mas que várias empresas hoje estejam valorizando o talento jovem principalmente dentro da tecnologia que tem esse gap de pessoal e estão investindo para que as pessoas queiram entrar as pessoas queiram investir na carreira dentro de tecnologia como programação enfim e aí o que eu queria pedir agora para vocês é que deixem algumas palavras para as equipes que são de recursos humanos de tecnologia de marketing do que seja palavras de motivação o que vocês recomendam que eles façam para o próximo ano estarem por aqui pelo ranking e aí deixa aberto bom se quiser se quiser eu posso começar eu acho que é continuar apoiando o talento os júniors o jovem a base da sua empresa porque é dali que você constrói o futuro da sua organização trazendo o jovem para dentro da empresa focando em capacitação focando em mentoring focando em carreiras que hoje estejam mais adequadas a essa geração que a gente se encontra que são gerações que pensam diferente e tem um imediatismo muito grande então assim pensar diferente trazer os mesmos valores eu acho que um pouco de tudo um resumo de tudo do que a gente comentou aqui e que isso traz a curto médio e principalmente a longo prazo benefícios super importantes principalmente quando a gente tem empresas com metas tão agressivas de crescimento que o mercado mesmo rege isso para nós incrível bom para terminar aí pessoal eu acho baseado na minha experiência e tudo que absorvi neste tempo de vida profissional o que eu posso falar para quem está do outro lado da tela nele dentro do time pessoas que tem prioridade a pessoa que é o profissional que se preocupem muito pelas pelas pessoas que estão ao redor mais que pelas entregas né e para quem está do outro lado sendo liderado só um conselho façam tudo o que façam o início com paixão porque isso vai dar para vocês a perseverança de continuar e não desistir e ter essa resiliência que se precisa neste mundo tão competitivo daqui em diante né então eu deixaria essa mensagem tanto para quem lidera como para quem está sendo liderado e e nada muito obrigado aí pelo convite Bárbara Maurício Stefania a partir daqui com o Carlos também incrível chegou aqui uma pergunta que eu acho que é super interessante para vocês responderem a pergunta foi a seguinte quais são as habilidades que vocês acham que devem ter os júniores da TI olha se quiser também eu posso começar respondendo eu eu confio muito que existe existe uma forma de um de um um profissional que eu gosto é que ele fala que o valor de uma pessoa você se mede né pelas suas habilidades e suas experiências somadas mas multiplicando pela atitude então se eu fosse dizer os skills e falando de soft skills eu acho que os júniores eles precisam ter atitude positiva e uma proatividade grande porque conhecimento experiência isso tudo eles vão passar pela carreira eles vão com certeza ter eles vão se capacitar eles vão conhecer vão ser espertos e especialistas no que eles precisam mas com ótimas atitudes e sendo proativo eles vão muito além do que eles precisam e as soft skills hoje em dia estão sendo superiorizadas justamente por isso porque as hard skills você consegue adquirir com um curso ou com um bootcamp algo do tipo mas a parte de soft skills é na prática é algo muito pessoal muito desenvolvimento pessoal mesmo e você Carlos da GoFlux eu acho que a capacidade técnica ou aprendizado técnico você adquire agora que a educação está tão democratizada e é um clipe de distância em qualquer lugar é o importante não desistir o importante é se rodear de pessoas melhores que você não tenha medo de uma coisa que eu sempre digo comigo é sempre eu me sinto bem desafiado quando eu me sinto um pouco da sala porque isso me desafia a ser melhor e tem uma frase bem conhecida que fala somos a soma das cinco pessoas que estão no seu vendedor então no mundo do ambiente profissional procure gente não tem nada de ruim não saber levantem a mão perguntem não tenham vergonha corram atrás do conhecimento e o resto vai chegar o resto vai chegar aprender a programar aprender a analisar dados agora aprender do livro mas o resto vai ser só tentando e correndo atrás perfeito eu acho que é justamente isso e que bom que você incentiva as pessoas a terem mais a atitude do que somente focar em pessoal basicamente é isso agradeço muitíssimo a Carlos Moraes e a Carlos Mai Maiorga se quiserem ver mais coisas do resultado do estudo do UF entre na nossa página www.uf.global tem lá os resultados tanto do Brasil da Argentina Uruguai enfim a nível país a nível Mercosul e muito em breve a gravação desse evento vai estar no YouTube então fiquem ligadinhos por lá e basicamente é isso muito muito obrigado uma boa tarde para vocês tchau